O seu quarto tem joelhos, você fala com Deus, vencer é mais difícil que eu vencer. Neste mundo de gigantes, você se sente em ninguém, olha e se vê sozinho, sozinho. Mas Deus não vai deixar você no vale, não me esqueça uma promessa que você tem. Não importa como é que é a mão, é na tua fé, nos montes você vai movimentar. Então sonha, confia, se levante e vai, luta. Coragem, Deus te chamou pra vencer, está você no DNA, acredite, você vai chegar lá. Coragem, pra vencer tem que lutar, no fim o mundo reconhecerá o seu valor. Coragem, pra vencer tem que lutar, não me esqueça uma promessa que você tem. Coragem, pra vencer tem que lutar, não me esqueça uma promessa que você tem. e movimentar Então sonha, confia Seu levante vai lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Você nasceu pra vencer No fim o mundo reconhecerá O seu valor Deus te fez Pra virar Está no seu DNA Acredite, você vai chegar lá Coragem Pra vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá O seu valor Deus te fez Pra brilhar Pra brilhar Pra brilhar Coração communities Mon fim o mundo reconhecerá Lo preventivo O seu valor